Minota, Minota, over, over! Minota, Minota, 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 over! Aí você pode que eu entregar o baldeão Aí eu 국a está em um sorril Aí que você pode que eu entregar meu baldeão Aí me suportar um p 45 Eu rápido que ele se positive deixa eu então Eu estou praticamente sem raiz Aí eu peguei sem quadril Eu estava saindo, eu como um reciclante A mensagem da開,聽著別人的對話 E許那些故事可以給我一個交代 你要的愛,我寫不來 E'真正看清變壞,認真正看清感慨 We're in you未來, I want you現在 Anjig結束也是另一種對待 L'anye leu下來, as you are in front of me 也是一種依賴,我給你最后的殘骸 是手放開,要一張雙人床 中間看著一片白,感情的五點就留給 時間慢慢飄白,把手緊胸前坐別口袋 最后的殘骸,是手放開 不想用電雨拉扯,所以選擇不責怪 感情就像候著月牌,有人走有人來 我的心是一個山牌,試著存在 努力的在這兒天氣旁明天 雙人庞金底下落,再下個一陣子 之後人庞金頭下落,實在有心迷人庞 有心下落後的軟弱 但天賞不染黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃鎳鎫鎔 Cako獨立方地上落,趁勢 這件真的藉了,我很懸分 也不宜約 火至少留下,假期 風向陽黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃-黃黃黃鎳鎫鎔 Eu graças às vezes Eu te amo, eu te amo, eu te amo. 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 Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. 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 A Mãe de Lula Tchau, tchau. 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 Amém. 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 O que é que se encroça, nós estamos aqui Tra emoções e sonhos e sensação Cinco animais, uma identidade Sempre movimento Vivendo o divenido, sognando come ieri Fando con questo ritmo che va Forte, forte, inesorabile Questo amore senza limite Non passerà la voglia più di te Ora che ti sento Forte, inesorabile La passola tra le lacrime Accenderá la voglia più di te Ora che ti sento Libera Libera Anima Quanta vita Tanta, ora Passerà Tanta, ora Passerà Tanta, ora Tanta, ora Tanta, ora Saberà la voglia più di te Agora que tu sei É um estímulo que traz tudo de nós A passão entre as lágrimas Acenderá o tempo de ti Agora que tu sei A passão entre as lágrimas A passão entre as lágrimas Bem louco, tá todo mundo louco Bem louco, louco, bem louco, tá todo mundo louco Bem louco, louco, bem louco, tá todo mundo louco Sou eu, Jair da Rocha, chegando aqui de novo E a galera do baile, tá todo mundo louco Sou eu, Jair da Rocha, chegando aqui de novo E a galera do baile, tá todo mundo louco Louco, bem louco, louco, bem louco, tá todo mundo louco Bem louco, bem louco, louco, bem louco, tá todo mundo louco Mulherada, desce e não esquece Mãozinha na cabeça, desce, desce, desce Mulherada, desce e não esquece Mãozinha na cabeça, desce, desce, desce E a mulherada está louca Com um dedinho na boca Desce, desce, desce Com um dedinho na boca Desce, desce Com um dedinho na boca Desce, desce, desce Com um dedinho na boca Baby J, aumenta esse som Pra galera do baile sentir o pancadão E quem tá bem louco, dá um grito Loco, bem louco, louco, bem louco, tá todo mundo louco Bem louco, bem louco, tá todo mundo louco Eu tô na pista muito louco Eu tô zoando muito louco E o DJ tá muito louco Levanta as mãos pro alto, balança seu pescoço Sou eu Jair da Rocha e tá todo mundo louco Loco, bem louco, tá todo mundo louco Loco, bem louco, tá todo mundo louco Bem louco, bem louco, tá todo mundo louco 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. 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 Eu tô com medo pra você estar aberto 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 Ela se muda, você não consegue Eu perguntei em seu limão E eu perguntei em meu sonho E eu perguntei em seu coração E eu perguntei em uma história Do que você está no entanto Eu decindo em minha frente E eu não me sou de quando Será mesmo que você ouve se lembrou fromou-scheu-brou-brou-brou-brou-brou-brou-brou-brou-brou-brou-brou-brou-brou-brou. Eu sou um cansado para você, eu, a gente não soou. Foi sueijando, eu, a gente lembra. É um apaimando, eu, eu, te amo você. E eu cinco¾. Eu já acho que você não começou a ficar com a ideia. Foi o dia que você ia se embora. Eu sou um preocupado para você, eu, não me. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí